Solidária tem ajudado moradores da ocupação Terra Nossa, no bairro Taquariu, aqui em BH. Olha só que iniciativa bacana. Está quase na hora do almoço. E por aqui, a comida está sendo preparada. Cenário diferente, dentro de outros barracões, na comunidade Terra Nossa, no Taquariu, em BH. Cerca de 400 famílias vivem no local. Que em meio a essa pandemia, a dificuldade tem batido a porta. Mais uma iniciativa tem trazido dignidade para as pessoas aqui da comunidade. Igor e toda a sua família têm feito refeições diariamente. Entregado, inclusive, aqui na sua porta para as pessoas. Me explica melhor esse projeto. Essa iniciativa, eu já carregava ela há tempo. Mas como essa pandemia está tendo muita dificuldade, pessoas aqui dentro passam necessidade. Porque às vezes não tem o fogão e nem tem o botijão de gás. Então, passa necessidade. Então, eu juntei eu e minha família e estamos recadando doações para poder estar alimentando esse povo. Na porta de casa, a qual eles vêm com a sua vasilha e pegam aqui na porta de casa. E as pessoas contam com esse alimento todos os dias? As pessoas contam com esse alimento todos os dias. Eles vêm aqui, fazem a fila aqui. Todo mundo de máscara, tudo organizadinho. Eu tenho álcool em gel ali. A calva a gente passa na mão desse também. Porque todo cuidado é pouco. Jefferson acabou perdendo o seu emprego durante a epidemia. Parado em casa, ele não perdeu tempo e veio ajudar. Eu decidi ocupar o meu tempo. Levando o almoço, as famílias carentes, as pessoas que não têm em casa. Ver as pessoas que precisam vindo buscar e indo embora feliz, agradecendo. Isso traz muita felicidade para o meu coração. E bem em frente à casa do Igor, mora o seu Gilson. Que pelo cheiro já sabe a hora certa de buscar o rango, né, seu Gilson? Nessa época de pandemia, tem sido uma ajuda muito grande. Aqui é a hora que dá o cheirinho aqui, a gente já sabe que está na hora do almoço. Pode parecer sim para muita gente, mas para a gente que não tem o que comer, às vezes, dentro de casa, é difícil. Porque é muito difícil, às vezes, seu filho pedir você um prato de comida, você não tem. Esse acolhimento que ele está dando para a gente, para nós moradores daqui, é mais do que uma família. É mais do que uma mãe, o pai está dando para todo mundo, entendeu? E quando o almoço ficou pronto, a notícia se espalhou e cada um trouxe a sua vasilha. Giovana foi a primeira a chegar. Fiquei sonhando com esse almoço, que é maravilhoso. Esse almoço aqui, gente, todo mundo que come aqui fica satisfeito, quer vir para repetir mais, viu? E ajuda muita gente. E ajuda muita gente. A gente agradece todo mundo, eu pelo menos, né, falo para todos. Agradecemos isso aqui porque é um almoço que vem numa boa hora, duvida essa pandemia que estamos vivendo, né? E como que você sobrevive? As pessoas trazem doações, você busca, corre atrás? Como é que faz para quem quer ajudar? As pessoas doam, ligam para mim, eu vou até elas, busco com elas, tem um amigo meu que me acompanha para poder estar buscando essas doações. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com o Igor pelo telefone 998-46-0045 ou pelo Instagram Fundação IJ. Quero mandar um abraço muito grande para um querido amigo meu, que é o meu querido Juninho Paim. Estou devendo ao Juninho, meu amigo, meu parceiro, meu irmão.